O Rivelino falava ainda há pouco, mas o rebote ainda é do ABC, a batida do Sueliton pra fora, houve desvio no meio do caminho, é escanteio. Olha aí de novo como sai jogando errado o Vila Nova, o Sueliton pega, a bola bateu ali no meio. Apenas um jogador na barreira pra atrapalhar a cobrança, Rogerinho faz o levantamento, toque de cabeça e a bola sai, vai embora pela linha de fundo. No toque do zagueiro Marlon, olha aí de novo o lance, a bola desviou ainda do jogador, do Vila Nova, pegou no Marlon e é tiro de meta. Pé esquerdo, a bola passa perto, o goleiro tava caindo por um canto e tudo que ele podia fazer é torcer pra bola sair. Tá aí o Kleber, e valeu a torcida, porque a bola passou muito perto nessa cobrança do Rogerinho, de novo pra você. Olha como ele desloca o goleiro no contrapé. Por esse ângulo, olha onde passa essa bola, não tinha o que fazer. Cobrança, como é que vai fazer, né? Quer ganhar, né? Olha o Júnior Xuxa ganhou na área, vai bater a bola, passa com o perigo e vai pela linha de fundo. Aos 30 minutos, chega com o perigo. O time do Vila Nova, a posição era normal. Olha o lançamento, o desvio. O Júnior Xuxa tinha condições e bateu cruzado. Só que o Gilvan tava ali fechando bem o ângulo, por isso diminuiu. O ângulo que tinha ali, o Júnior Xuxa pra bater pro gol. Vem pro ataque de novo o ABC. Denis Marques, bom lançamento, vem chegando com o perigo. Michel sai do gol pra fazer a defesa do Kleber. Ele ficou sentindo ali a sua perna à direita, o goleiro do Vila Nova. Coloca a bola pra fora pra receber atendimento. O Jamie girou pro pé direito, ameaçou bater, ficou sem espaço. Faz a abertura pro Léo Rodrigues. Vem chegando o Léo. Tirou o zagueirão ali, faz o cruzamento. Gol! É do Vila Nova, Jamie! Aos 42 minutos do primeiro tempo. A jogada pelo meio, abertura pro Léo Rodrigues. E o cruzamento para o Jamie. De novo o lance. Olha como a bola vai por baixo o Jamie. Aparece no meio de dois zagueiros pra tocar. Sem chances para o goleiro Gilvan. Aberto o marcador aqui no frasqueirão. Aí o Jamie! É o time do Vila Nova. Toque do Jamie pra área. Seria para o Cristiano. Chegou pra dominar. Alisson sai jogando errado. Olha o cruzamento! Gol! É do Vila Nova! É do Vila Nova! Aos 47 minutos. Cristiano! Ele ganhou a jogada. Foi lá pra área. E deu esse mergulho pra tocar pro fundo da rede. Fazendo o segundo no Vila. E foi pra comemoração. Vila Nova. 2. ABC 0. Escanteio pro Vila Nova. Vem bola pra área do ABC. Olha o toque! Toque pra linha de fundo. Chegou ali o Radamés. Chegava também o Jefferson. E o zagueiro Gustavo. E a falta pra equipe do ABC. Agora a batida pra fora. Tiro de meta para o Vila Nova. De novo a cobrança. Vem de novo a equipe do ABC. Bola pra área. Bola sobrou pelo meio. A batida do João Paulo pra fora. Chegou batendo de primeiro o João Paulo. No primeiro lance de perigo do ABC. Neste segundo tempo. Vem de novo o ABC. Júnior Timbal fez o levantamento. Toque de cabeça. E o goleiro pegou. Pra defesa. O goleiro Kleber. Olha de novo. O cruzamento. Toque de cabeça. E o Kleber pega em dois tempos. Gustavo. Gustavo não. Os Matheus. Matheus Anderson daqui a pouco. Olha o ABC chegando. A batida pra fora do Denis Marques. Ele cortou o zagueiro. Bateu. Tirou muito. Tirou do goleiro. Tirou também do gol. Você tá vendo de novo o lance? Pra cobrança Patrick. Vem bola pra área. O levantamento. Toque de cabeça. Desce o goleiro Kleber. O Kleber tira no reflexo. Escanteio pro ABC. Olha de novo o cruzamento. O toque de cabeça no reflexo.